E aí pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, como é que foi o final de semana de vocês e olha só, não, eu não enlouqueci. Por que que estou fazendo isso? Porque eu não aguento mais o YouTube ferrar com a minha conta, meter aqueles negocinho amarelinho ou falar que meu conteúdo é extremamente nocivo para a plataforma. Então gravando assim de cosplay, segundo a minha filha, quem sabe eles acham que o meu conteúdo é family friend e aí para de encher a minha paciência. E isso sem contar que com as notícias de hoje é só fazendo palhaçada para que a gente tenha uma segunda-feira mais leve, mais tranquila, porque olha, o PT está de parabéns, hein? Quem achou que a gente ia virar uma Venezuela, errou, a gente está virando é uma circunção da China mesmo, tipo Brasil e China, Brasilína, Chinazil, porque, cara, está surreal o que o PT está fazendo com o Brasil entregando assim, ó, de braço aberto para a China, para a China fazer o que quiser. E eu vou provar para vocês neste momento. Esse negócio está machucando minha orelha, mas vamos embora. Lembram que eu contei para vocês que a EBC fechou parceria de mídia com o grupo de mídia do Partido Comunista Chinês? O que acontece? Eles vão começar a trabalhar com conteúdo de desinformação e falsa propaganda contra a China. Logo depois, alguns documentos revelaram que a China interferiu nas eleições do Canadá, mas não é só no Canadá não, gente. Eles interferiram na Argentina, eles interferiram no Brasil, onde tem tentáculos. A China tem interferência eleitoral, porque, claro, que eles querem que os seus best friends ganhem as eleições para que eles possam colocar os seus tentáculosinhos e expandir o seu comunismo. Acontece que, há umas quatro semanas atrás, os Estados Unidos alertaram o mundo todo falando que a China estava comprando os países que são considerados terceiro mundo. Ou seja, eles investem dinheiro e aí eles começam a dominar a região. Ah, mas Camila gera emprego. Não gera, pessoal, não gera, porque eles trazem os chineses para cá e aí eles começam a dominar a região, tira emprego de brasileiro e aí eles começam a formar as colônias deles de dominação aqui dentro. Aí, logo depois, saiu um relatório em que a interferência da China no conflito entre Rússia e Ucrânia. Aí, dados alfandegários foram obtidos pelo jornal The Wall Street Journal e mostraram que um material militar, muito material militar usado pelo Kremlin, está vindo da China. E eles já tinham pedido para não fazer isso, não porque são pró-Rússia ou pró-Ucrânia, e sim para acabar o conflito, porque está surreal. Já deu, chega, já tem mais de um ano. Mas não, eles continuam ali fomentando porque eles têm interesses financeiros e de expansão na Ucrânia. Aí, agora a gente volta para o Brasil porque a moeda chinesa superou o euro nas reservas internacionais aqui do Brasil. A proporção do dólar americano também está caindo à medida que o renminbi cresce. A moeda chinesa não tem qualquer valor e nós vamos nos indispor com os Estados Unidos. E não, isso não é interessante em visão nenhuma, seja para importação, exportação, turismo, apoio militar, caso estoure uma guerra. E Lula está simplesmente entregando o Brasil de bandeja para a China. Tanto que o Brasil está em vias de aderir um megaprojeto chinês, mesmo sob risco de milindrar os Estados Unidos. A entrada na nova rota da seda foi um dos pontos que a China pôs na mesa de negociação de acordos a serem anunciados por Lula e Xi Jinping. Ele está, com perdão da palavra, mas ferrando a soberania nacional, abrindo o Brasil para que a China faça o que bem entende. A gente não pode esquecer que lá na época da pandemia, o condenado, descondenado, corrupto, nomeado, o que vocês quiserem chamar, que se dane, chame aí de jeito que vocês quiserem, que já virou a casa da mãe Joana mesmo. Vamos falar de qualquer jeito mesmo, que já virou tudo bagunça. Ele falou que a China era um país forte, um exemplo a ser seguido. O que esse ditador, o que esse pretenso ditador, genocida, vagabundo, corrupto e ladrão está querendo fazer, é nada mais, nada menos do que criar um partido, um governo igualzinho da China, com o apoio da China. usar os mesmos métodos de retenção, opressão e contenção contra os brasileiros para que ele domine. E está na hora da gente pegar e começar a acordar, assim, os deputados. Querido, muito bacana o seu discurso lá, caradora aí, parabéns. Ah, conseguiu bastante compartilhamento no Twitter, você é demais. Mas vamos focar no que está acontecendo no Brasil, porque faz muito tempo que não somente eu, assim como o Rafael Fontana, estamos denunciando a frente parlamentar Brasil-China, que defende os interesses, pasme, defende os interesses da China no Brasil, e está crescendo, está ganhando força e recebe dinheiro da China. Esses parlamentares, como Fausto Pinato, que inclusive o pai dele é envolvido em assassinato aqui em São Paulo, quando ele fazia parte da corrupção da CEA GESP, eles recebem muito dinheiro para estar defendendo todos os interesses chineses aqui no Brasil. Imagine o estrago que não vai acontecer quando o Brasil se abrir definitivamente para a China. Nós não teremos chances. Vai ser igual a censura. Ficou uma par de deputados e senadores que vivem do nosso dinheiro fazendo discursinho de covarde, para não falar outra palavra que começa com M, que por mim é tudo que começa com M, mas um discursinho de covarde, falando que era para ter calma, aí eu não posso falar muita coisa porque senão o Moraes caça meu mandato, aí eu não posso falar muita coisa, ah, não pode falar porque vai perder a rede social, parabéns, além da rede social a gente vai perder a liberdade e vai parar a porra de um campo de concentração porque é isso que a China tem. E é isso que eles estão tentando enfiar aqui. O Brasil vai virar um grande big brother porque é como é na China. É monitoramento de celular, eles ouvem conversa, eles invadem seu celular, grampeiam suas conversas, invadem suas redes, lêem suas conversas. E aí? Vai fazer o quê? Vai continuar com dó de parlamentar? Caralho, não bate no deputado e tal, não, eu vou bater, eu vou bater, porque é a nossa liberdade que está em risco, entendeu? É a soberania do nosso país que está em risco. É essa democracia bananeira que nós temos, mas ainda assim é uma democracia. Ainda assim não tem um retardado genocida no poder, mandando e desmandando na vida de todo mundo, fazendo a gente comer lixo. Ainda, por enquanto, né? Porque a gente não sabe daqui pra frente. Com esse bando de deputados aí, 513, cheio de energia, né? Cheio de coragem pra defender. Então a gente não sabe como vai ser daqui a pouco. Então acho que está na hora da gente se organizar e começar a cobrar esse povo que vive muito bem com mais de 40 mil reais por mês, né? Agora que acabou, não, não acabou o meu estresse não, mas acabou a história da China, nós temos aí o Alexandre de Moraes fazendo fake news. É, ele pode, ele pode se informar como ele quer, né? Inclusive, criar um monte de inquérito aí sigiloso que a gente não sabe nem o que acontece. Extrema direitos a redes sociais para manipular as pessoas desmorais. Menino, deixa eu te contar um negócio. Esse negócio está na minha carta, começando a me suar. Tá bom o negócio aqui. Deixa eu te contar um negócio, meu amor. Quem começou com os MAVs, Militantes em Ambiente Virtual, foi o PT. Entendeu? Tipo, lá em 2013, 2014. Inclusive, a CUT chegou a oferecer um curso sobre isso, pra ser um MAV, né? Um Militante Virtual. E o PSDB também, em 2014. E a esquerda sempre usou a bolha da internet pra manipular pessoas, pra fazer desinformação, pra fazer fake news. Nós temos dois exemplos assim, ó, gigantes. Três. Glaze Hoffman, Janones e Lula. Por que que então, vossa senhoria, não questiona isso? Né? Não é a extrema direita, não, não é. A gente chegou, a gente chegou atrasado, porque era pra gente ter chegado antes. Nós entendemos o jogo ali, ó. Depois, eles já tinham dominado as redes sociais. Tanto que nós falamos o quê? Em ocupação de espaço. Por quê? Porque eles dominaram todas as redes sociais. E isso é uma coisa que a direita precisa aprender. Porque fica só focado no Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. E esquece do Getter, do TikTok, tem uma outra rede que agora esqueci o nome. Que lá tá lotado de esquerdistas, fazendo cabeça de criança e adolescente a todo custo, a rodo. Mas, segundo Alexandre de Moraes, o problema é a extrema direita vir a público e desmentir a mídia. É, desmentir a grande mídia, né? O consórcio que perdeu completamente a credibilidade. Quando eles manipulavam informação, manipulavam notícia, manipulavam foto, e a gente chegava e falava assim, não, a foto real é essa aqui, ó. Não, a notícia completa é essa aqui. Não, a declaração completa tá aqui. E aí as pessoas foram percebendo o jogo sórdido, o jogo baixo, que é feito pelo consórcio da mídia, junto com poderosos, como senhores, como deputados e senadores, pra enganar a população, pra que ela não veja o que acontece no Deep State. Pra que ela não perceba o que vocês fazem com a cabeça delas. Aí a gente chega, desmente tudo, mostra tudo, e aí nós que estamos aí manipulando as redes, dominando as redes, é extrema direita, né? Se extrema direita é falar extrema verdade, beleza, pode me colocar nesse nicho aí. Inclusive o Barroso falou que é uma percepção equivocada de que o STF é extremamente ativista. Não, não é, não é. O ministro disse que a corte é protagonista. É um nome bonito pro ativismo judicial, né? Porque vocês, inclusive, pegaram toda a prerrogativa do Legislativo e a culpa é de quê? A culpa é do Legislativo, que abaixou as perninhas, se acovardou. Por quê? Porque ou deve, porque tem processos bons aí, né? Então deve e não deve pouco. Ou porque tem medo de ser perseguida, tem medo de perder as redes, né? Eu fico imaginando como os deputados antigamente faziam sem rede social e sempre eram reeleitos. Mas esses de hoje, depende tudo de rede, depende de rede social. Não pode ter um site, tem que ter a rede social. Então, com medinho de perder, deixaram assim, ó, vocês irem dominando, dominando. Aponte e legislar, inclusive. Aponte e falar em regulamentação de mídia, regulamentação de rede social, né? Imagina ativista, ativista sou eu, né, meu ministro, querido ministro. E pra gente finalizar, o ditado correto é quem tem padrinho não morre pagão. Mas aí é um negócio que misturou e ficou quem tem amigo não morre pagão. Então eu vou apostar na parte errada do ditado, porque o STF reviu uma decisão e rejeitou a denúncia contra Renan Calheiros. O senador era acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E ele não foi o primeiro a ser salvo pelo STF. Lira também foi. Lula, vamos ao exemplo máximo. Lula, por quê? Porque existe aí um engendramento, uma teia de aranha de poder, de dominação. Sabe por quê? O Calheiros, ele tem um PL que legaliza todas as ilegalidades do Supremo. E assim que esse PL for aprovado, e claro que vai, porque quem vai colocar em pauta é o Pacheco, com um bando de senador de rabo preso ali, devendo até as cueca. Então ele vai ser aprovado e nenhum ministro mais vai sofrer impeachment, inclusive Alexandre de Moraes, porque ele legaliza tudo que o Alexandre de Moraes já fez. Olha que interessante, né? Agora ele pode dobrar a meta, vindo ainda mais pra cima das redes sociais, porque esse PL do Renan, que vai estar na mão do Pacheco, que tá doidinho, mas assim, ó, suando frio pra ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, vai passar e vai passar sim, tá bom, pessoal? Então é isso, um mega beijo no coração de todos, fiquem todos com Deus. Se puder, confere a tua inscrição aí, curte, compartilha e comenta. Um beijo, 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 fiquem todos com Deus e até mais.